E eu com a boca nas orelhas, hoje, né, vou fazer um vídeo de deboche. Como assim, Ivone? Fazer um vídeo de deboche, mas não para todo mundo, não, só para um e outro. Que quando eu comecei a plantar, eu e o André, começamos a plantar pitaia aqui nos pés de goiaba e tudo que é fruta, né? Ah, mas que vem uma chuva daqueles deprê, né, aqueles que tem a moral lá embaixo que acha que tudo não dá, que nada dá, na verdade, que tudo dá errado, que nada vale a pena, sabe? Ah, mas vocês estão plantando pitaia nos pés das árvores, isso vai dar muita sombra, não vai dar pitaia. É, né, gente? E eu filmei polinizando as flores das pitaias e agora, tcharam, eu vou colher a pitaia. Gente, agora vai vir os deprê de novo, aqueles que, os mimimi, aqueles que não, 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 sempre tudo tá ruim, tá, nada tá bom, nada dá certo, né? Vão dizer assim, é, mas só tá colhendo uma num pé, esse pé tem um ano, não faz nem bem certinho um ano que nós plantamos e ele já tá desse jeito e não é só uma, não, tão vendo lá em cima? Ó, lá tem mais uma. Deixa eu ver. É, duas, eu já colhi uma, seriam três. Que eu nem gravei, nem gravo tudo também, né, porque, então, agora eu vou colher duas aqui num pé que não tem nenhum ano, que, na verdade, nem poderia estar já produzindo, né, mas tá, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem os detalhes e o tamanho da fruta. Mas eu sabia que nesse pé eu tinha polinizado três flores e tá aqui, ó, achei que eu já tinha colhido uma, ó, uma fruta bem grandona. Ó, eu nem tirei a flor dessa aqui, nem sempre precisa tirar, não é obrigado a tirar, dá certo igual. Eu vou colher, eu não tenho faca aqui, mas eu vou colher assim mesmo, ó, não faz mal aqui. Ó, a gente vai arrodeando ela, segura a fruta, arrodeia um pouquinho, que ela sai, ó, saiu. E aí, deixa eu botar aqui na minha bacia, vamos junto de novo, tirar mais uma aqui, ó. E também está com a flor, que eu também não tirei a flor, nem sempre é necessário. Ó, já tirei a fruta, ó, e tem mais uma, tá aqui, ó, tcharam! Só que essa eu não vou colher hoje, eu acho que eu vou deixar. E aí, são três nesse pé, e olha o tamanho. Tem uma base, ó, o tamanho da minha mão e o tamanho da fruta, ó. Essa aqui está um pouquinho mais madura do que essa, mas essa aqui está maior que essa. Agora vamos ver os outros pés. Ali, o da branca, tem uma fruta, duas frutas, aliás. Uma fruta ali, ó, esse é o pé da branca. E ali tem mais uma fruta que não está pronta ainda, ó. Está novinha, então aqui, essa ali está no pé de goiaba vermelha, roxa, aliás. É. Vamos junto? Junto comigo, mais um pé de pitaia no pé de goiaba, plantado na mesma época, com um ano também. E olha o tamanho das duas frutas. Olha, uma aqui, bem bonita, ó, linda. E a outra ali, ó, linda também. Que dá para colher também. E aí, olha o tamanho do pé. Ó. Então, vou colher. E eu quero mostrar as outras para vocês. Lá vem meu marido correndo, porque ele vai abrir o portão. Estou gravando, o André vai sair com a caminhonete. Ó. Duas. Por que que eu estou colhendo? Porque eu vou levar para minhas netas. Hoje, eu vou colher várias e eu vou levar para minhas netas. Porque vai vir um sol quente em cima e elas vão rachar. Então, eu prefiro colher logo. Olha que coisa mais linda. E aí, elas vão comendo. Eu não quero perder nenhuma fruta. Mais um pé de goiaba. Mais uma fruta. Esse aqui tem uma só, então. Vou colher. Ó. Tudo pronto no ponto já para colher. Vocês vão ver quantas pitaia eu vou colher. Meu Deus. Olha só. E aqui, mais um pé. Com mais uma fruta. Ai, deu uma flor ontem e eu não polinizei. Eu nem vi. O André está saindo lá. Com a caminhonete. Lá vem ela. Está saindo de ré. Nossa caminhonete finalmente está em casa. Graças a Deus. Está com a gente de novo. Olha ela ali. E três meses depois, o André sinalizou para vocês, mandou um oi para vocês. Três meses depois, a nossa caminhonete de volta com nós no sítio. Mas a do André ainda está ali, ó. O André está... O André, na verdade, ele resolveu não só arrumar os estragos que deu com o capotamento da caminhonete dele. Ele resolveu arrumar tudo o que precisava. Então, ele desmontou toda ela e está comprando peças novas, devagarinho. E vai botar tudo novo nela. Tudo que não estava, assim, 100%. E daí, depois, ele deixa ela, assim, zerada. Por isso que ele não está com pressa. Aqui, os pés de pitaia estão na cerca, olha. Aqui estão na cerca. Ó. Olha, gente. Ai, quase caiu aqui. Meu Deus, olha o tamanho dessa fruta. Que linda. Ai, tem um mosquito me mordendo. Gente, nós estamos com uma epidemia de dengue aqui. Estrela é uma cidade que mais tem casos de dengue. E o meu gênero também teve dengue. Meu Deus, tá feia a coisa. Então, a gente tem que cuidar. Olha aqui, mais uma. Linda, linda, linda. Eu vou colher. E vou mostrar aqui para vocês quantas que tem. Ali tem mais uma. Aqui tem mais uma. E lá, mais uma. Vou colher todas elas e vamos para os outros pés de goiaba. Eu já estou com a bacia, assim, ó. Carregada. E aqui já tem mais duas no chão que eu colhi. Nem botei aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou largar a bacia aqui. E vamos junto colher mais umas. Aqui no pé de carambola. Tem uma. Olha aqui. O bom da gente plantar nos pés de fruta. Ainda mais essas frutas que dão alta. Que são pé alto. Olha. Elas usam como suporte. A pitaia usa como suporte. Aqui tem mais uma. Vou tirar. E ali tem mais uma que não está pronta. Bora lá que tem mais. Tem mais. Hoje é dia de colher. Bitaia. Gente, olha lá, ó. Que coisa mais linda. Ai, ai. Que felicidade. Ai, ai. Então eu vou largar aqui. Ó, mais duas aqui no chão. E a bacia não vai ser suficiente. Ai, ai. Ó, aqui tem mais uma. Essa aqui eu nem vou colher agora. Vou deixar pra cima não. Não está bem madura. Ali tem mais uma. Olha lá. Até. Não está bem no meio das minhas flores. Deixa eu botar ela pra cima. Ali, ó. Pronto. Deixar ela ali. Senão eu vou acabar não vendo. Eu vou acabar esquecendo dela. E aí vamos ver. Aqui tem mais uma que não está madura ainda. Vocês estão vendo que está tudo nos pés de goiaba, ó. Tudo nas goiaba. E aqui tem mais uma. E tudo isso foi plantado esse ano. Nenhum pé é velho. Está pequena ainda. Vou deixar. E lá tem mais. Ali é no pé de sete capote. Mas eu também não vou colher agora. Ela está novinha. Essa aqui está pequena ainda. O pé é novo também. Ó, tem um marimbondo ali. Essa aqui ainda eu vou deixar. Daí essa semana eu venho colher essas outras também. Bora lá ver. Bora ver quantas que deu. Vamos contar junto comigo. Mas tem uma ali que eu até podia colher. Essa aqui eu poderia colher. Ó, está bem rosa. Sim. Vou colher. Está bem cor de rosa. Bonita. Tá. Vamos ver aqui. Vamos contar quantas que deu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete pitaias. E eu não podia encerrar o vídeo em outro lugar, senão aqui, nesse suporte, nessa forquilha de goiaba. Justamente porque eu colhi essas pitaias todas nos pés das goiabas. Aí eu precisava mostrar o resultado com a boca nas orelhas, né? Claro, lógico, né? Porque foi um bom bardeio de comentário dizendo que estava tudo errado, que eu estava plantando pitaias erradas, que eu não sabia de nada, que não sei o quê. Gente, levante a bunda da cadeira e vamos plantar. Sério. Vamos fazer experiência como eu. Podia, sim, não estar dando certo. Não dar certo. Mas eu pelo menos sujo minhas mãos, espeto os espinhos nas minhas mãos, porque a pitaias tem espinho também, e eu planto. Eu não quero saber. Eu planto, eu planto e eu planto. E eu colho. E agora eu repito, eu colho, eu colho e eu colho. Toda semana eu já estou mostrando. E dessa vez eu estou mostrando as minhas pitaias bem debochadas. Mas bem debochadas mesmo. Porque eu não precisei de teimosia, não precisei de nada. Porque algumas eu digo que eu fui teimosa. Eu sou teimosa, faço e faço e dá certo. Mas a pitaias não. Simplesmente a gente olhou para os pés de pitaias e vimos ali um suporte legal para botar. A gente viu os pés de goiaba e a gente viu um suporte legal para botar os pés de pitaias. E está dando certo. Gente, a goiaba está fechada agora. Mas a gente faz poda nelas. A gente não deixa elas com esse monte de galhos muito fechadas. Então, na época das pitaias, a goiaba tem bastante fruta, mas ela não tem uma copa fechada. E sempre, sempre vem um pouco de sol, porque toda fruta precisa de sol e a goiaba também. Ela precisa de sol nos pés dela para fazer a fotossíntese. Então, se tem sol para ter goiaba, se eu colho goiaba, é lógico que eu vou colher pitaias também. Porque o sol vai entrar ali para mim poder colher goiaba. Se não tivesse sol, eu não tinha goiaba e também não tinha pitaias. Ai, meu Deus. Então, assim, o vídeo de hoje é esse. Ah, um alerta. Quando a gente põe em dúvida alguma coisa, a gente pensa, será que vai dar? Será que não vai dar? Se você não tem a absoluta certeza, tenta do mesmo jeito. O mínimo que pode acontecer é não dar certo. E o máximo que pode acontecer é dar certo. E eu sempre digo, não, eu já tenho. Oi, borboleta. O não, eu já tenho. Eu sempre tenho o não. E o sim, eu busco ele. Ai, agora sim, eu vou levar uma pitaias dessas para as minhas netas. E um grande abraço a todas. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.